Salve, tutenda, olivo meu Te mostrarei as estrelas do céu Salve, tutenda, olivo meu Te mostrarei a arena do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que mesmo nos disseram por ti Filho meu, te bendecirei Uma nova história começa em mim És um novo tempo para mim Todo aquilo que perdi uma vez Ouirei de tu voz Te bendecirei Uma nova história começa em mim És um novo tempo para mim E tudo aquilo que perdi uma vez Oirei de tu voz Te bendecirei Salve, tutenda, olivo meu Te mostraré as estrelas do céu Salve, tutenda, olivo meu Te mostraré a arena do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar? Todo aquilo que perdi uma vez Todo aquilo que sonhei para ti Todo aquilo que sonhei para ti Oirei de tu voz Oirei de tu voz Te bendecirei Uma nova história começa em mim Uma nova história começa em mim És um novo tempo para mim Todo aquilo que perdi uma vez Todo aquilo que perdi uma vez Oirei de tu voz Oirei de tu voz Te bendecirei Uma nova história começa em mim Uma nova história começa em mim És um novo tempo para mim Todo aquilo que perdi uma vez Ou irei de tu voz Te bendicirei Te bendicirei Te bendicirei